Música Aí amigos, Serra das Almas Porque chega aqui só a alma, o corpo ficou lá na metade do caminho Música Nossa senhora Vocês viram os dois subindo? Não, não O cara não foi que estava querendo da câmbia Porque ele não está subindo no carro Subiu no carro da câmbia F*** o carlão Vai cagar em pé Vai o que? Cagar em pé Isso é foda Chegando aqui Música 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 Música